Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né moleque? No pique do Goiás E eu tô indo lá buscar meu amigo Lucas agora Lá do outro lado da cidade Buscar ele, que esse menino é muito importante Pra filmar pra nós, vamos filmar Provavelmente o vídeo que ele vai filmar vocês já assistiu Mas como eu tô ligado que vocês gostam de assistir esses motovlog do dia a dia Vou gravar, beleza? Ele mora perto daquela faculdade que nós põe no fluxo Vamos lá buscar ele, que uma vez vai ficar louco tiozão Louco, louco, louco Eu fico louco, fico louco de reprise Acelerar pesado essa lambreta aqui né moleque? É, prova na diagonal A parte mais rara é atravessar o centro mano Por causa do trânsito Não é aqueles trânsitos né mano Mas querendo ou não segura um pouco né Então ele tem que ir mais ligeirinho E espertão no negócio Também pra não... Porque é perigoso né mano O trânsito tem que ficar bem esperto né galera Caso de um acidente aí Vocês estão ligados Não é só minha moto tá em jogo Tem vocês também junto comigo Esse é meu maior medo mano né Sofrer um acidente de moto e deixar vocês na mão O bagulho é louco Tá um sol, tá um calor de achar Pra ver como que tá essa câmera A câmera tá fumemegando Beleza? E se você é novo não esquece de se inscrever no canal Minhas redes sociais estão tudo aí na descrição do vídeo Demorou rapaziada? Deixa o like Vamos fazer esse vídeo passar de 30 mil likes Pelo menos 30 mil likes hein né mano 30 mil likes hein tá ligado O vídeozinho de moto aí Pá simplesão pra vocês Mas vocês estão ligados Mano que calor tio Que calor mano Já vou chegar morena em casa E depois que eu pegar o Lucas Ainda tem que ir lá No Miguel buscar o tripé mano O Miguel ele tava bagunçando de moto No final de semana Lá no autódromo Ele tomou uma rola Mas tá lá com o pezinho machucado Mas ele tava com equipamento Tudo Então tá de boa Ele vai sobreviver galera Meu Deus Esses busão gente Esse busão não vai deixar nem passar não tio Os busão é foda Tanto de ônibus né mano Até parece que não é estar perto do terminal Toma o corte aí No pé da lapa É o 021 que tá passando Cusão Não é corta mesmo Amaroque Rural Mais sinaleiro O bagulho é louco tio Isso que é foda Não anda no centro mano Para em tudo que é canto É o busão Achei das novinhas Eu nem coloco as novinhas De busão na thumb Porque não dá pra vocês ver Se não colocava Tinha uma loirinha gata ali dentro Deu uma olhada 43 pra nós Que Meu coração entrou em choque O bagulho é louco Olha a ronda ali rapaziada Uma galera me pedindo Para fazer um desafio Que é ir lá na ronda Vestido de mendigo E na hora que os caras Me expulsar Eu volto de XJ Só que é o seguinte Se eu filmo os caras Me expulsando Vai dar merda Por que que vai dar merda? Porque vai acontecer o seguinte Vai queimar o bagulho dos caras Vai queimar Lógico que vai Você acha que não vai? Vamos supor que seu pai Vende pneu Eu vou na loja do seu pai De Todei Querendo comprar um pneu de XJ E seu pai fala Que eu sou pobre Que eu não tenho condição De comprar um pneu de XJ E eu posto E vocês vão lá comprar pneu Na casa do pai Do nosso amigo Não vai galera Entendeu? É um bagulho foda Não vai dar certo Isso vai dar merda Isso sim Mais merda Já está dando B.O. O bagulho do vídeo Da mina lá Que eu esqueci De ofuscar a porra Do telefone Tá ligado? O bagulho passou Até no SBT Pensa que eu sou bin lado Tá ligado? Vai fazer o que né mano? A culpa não é minha A culpa é da mina Que passou o telefone errado Oxe Agora tem que achar ela né O problema é que Eu não tenho mais o vídeo original Só tenho o rosto ofuscado E aí? Como que não vai fazer? Produção Vai ficar por isso aí mesmo Vou fazer o que? Não tem o que fazer Quem sabendo que ali na frente Tem uma Uma fiscalização? Então tem que ir mais de boinha né mano Sabe que como aí? Que barulheira mano Barulho e causa tio Até fechar a viseira lá Que o bagulho é louco Vocês estão ligados Com a viseira aberta Também dá muito Tá bem ali Logo ali Olha o Super Bus Busão tem até Wi-Fi doido Wi-Fi ar-condicionado Vai vendo Quando eu andava de busão Não tinha essa porra não mano Eu me fudia pra caralho Tinha que ficar com a cabeça Pra fora da janela Pra bater um vento E agora os caras estão dando a fusão Com a ar-condicionado É que eu virei assim Virei né Mano o motor que tá o bicho Troquei a relação dela A moto fica um veneno Viado Fica redondinha Tá ligado? Você acelerou Ela traz toda a potência Que tem pra roda Quando tá com a relação ruim Galera Você percebe de longe Que sua moto tá com a relação ruim Porque ela começa tipo Ela sei lá Ela meio que fica falhando Tá ligado? Fica estranho pra caramba Deixa eu ir aqui Que o sinaleiro aqui Dá uns roubo aqui E não é hoje não O que que esse carro tá fazendo? Ele tá dando ré no meio do mato Mano Meu Deus Segura Lucas Tá chegando Eita porra Tô falando pra vocês Chico Aqui tá louco Vocês não acreditam em mim Vocês não botam F né Meu Deus Eita porra Vai voar caralho Eita Eita caralho Lombada mano Mano do céu O motoca agita o cara hein Tio Bateu Começa a bater uma adrenalina No bagulho Começa a bater uma adrenalina Que você fica louco mano E aí você começa até babar Falando no microfone É que você não dá pra ver a baba Que tá saindo da minha boca aqui Mas o bagulho tá louco Quase colocando um para-brisa Dentro do microfone Outro quebra-mola Eita porra Olha o freio O freio da xoxota é bom hein mano Esse freio é um orgulho Já cai tudo pro chão Caio iPhone Caio chave de casa Tô de bermudona Eita porra Parecendo uma novinha aqui Com shorts lá na bunda Aí não hein Aí fere a nossa masculinidade Calma aí tiozão Calma aí tiozinho Ó a vazeira Será que aguenta nós? Não aguenta nada hein Não aguenta não Essa porra anda pra caralho Nossa senhora Tô meio gripadão galera Vão rezar pra eu não ficar doente Se eu ficar doente Fudeu Eu pensava se eu ficar doente Nossa que bosta Renato esse dia ficou doente E atrasou todos os vídeos dele É foda não é ficar doente É no YouTube não tem É testado médico Não tem férias Não tem nada O bagulho é louco Nossa Foda esse sol né mano Tô meio que saudade do inverno Já falar pra você Porque no inverno mano Eu falo Tá mais frio Com o coração das mina É da hora E também não fica Esse calorzão de rachar né mano Você fica mais de boa Tá ligado Mais papum Igual o Alan Papum Pirulito Pão Doce Moleque louco da porra Que brisa né mano De qual que é esse bagulho Do babum Pirulito Pão Doce Até hoje Eu não manjo Isso aqui é engraçado Vai Sinaleiro Tá calor Sinal Pô Ai Saudades Já descendo aqui mano Descendo aqui Na frente da faculdade Sinaleiro ali tava aberto Tá Tava aberto Tava fechado não Jamais ia tá fechado Você acha que o sinaleiro Bem na curva ali Na porta da Caducas Ia tá fechado Nunca Então galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima hein Valeu Fui Inscreva-se 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho